Bom dia, turma! Uh! Acabou a quarentena! Pena que acabou Já pega seu caderno, caneta, papel Vambora! Deixa eu respirar um pouco Deixa eu respirar um pouco Deixa eu respirar um pouco Só respirar lá na direção, Jota Pena Tá bom? Bonitinho O quê? Que cara de pau Deixa ele, Lash Isso aí, Mel? Vai, vai sentando Eu tapei meu filho Deixa que a professora fale aqui, tá bom? Senão você vai repetir Vai, senta Parece que vai pro carnaval, não com a escola Amanhã aqui nessa escola Quero todo mundo de uniforme, ouviram? Todo mundo vai sofrer Cadê o Dom Luan, gente? Não tô vendo ele Veio hoje? O que você mais fez nessa quarentena, Dom Luan? Me conta Confesso que chorei Ai, foi muito triste mesmo Mas gostou de ficar em casa, né, garota? Gostar, gostei Eu não sabia Quem é? Entrada era sete e meia, querida A porta já tá fechada, já Abre essa porta Deixa eu entrar Entra Agora vai entrar Atrasou por quê? Hoje não tá fácil Não tô entendendo vocês Entender o quê? Vocês estão muito dramáticos, turma Que que é isso? Juro que sou não é drama Tá, tá bom Ludmilla, como é que você se sentiu nessa quarentena? Também sofri, eu não posso mentir Mas hoje você tá se sentindo como? Tá melhor? Me sinto tão leve Ótimo Tá tudo certo, Marília Tá tudo certo, tamo junto e misturado Ficou mais inteligente depois da quarentena? Não Minha cabeça não ajuda Então vamos começar a aula, gente? Vamos ficar com muita gente? Bora, vambora Eu já esperei de dar, minha filha Quem que tacou a bolinha? A boa fui eu Tá suspensa até o Natal, não é de um iodo Quem mandou eu me entregar Você vai me enlouquecer Eu vou embora antes que eu te enlouqueza Senta Não vai embora, não Mais alguém aqui quer abandonar a escola esse ano? Se eu conversei, vou terminar Eu quero saber o que vocês acham que a gente vai fazer hoje aqui na escola Eu vou conversar Tenho certeza que isso foi a ideia da Ludmilla, né, Melody? Sem ter motivo Põe a curva em mim Só falou besteiro Óbvio que eu vou conversar com você, né? Tô achando que a minha idade não aguenta mais essa turma, não Vou te falar a verdade Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Quem foi que pegou o vídeo aqui? Fui eu Você tá bem, Melody? Ok Vamos para as perguntas Tem um monte que eu vou fazer para vocês O que o Covid-19 falou para o humano? Eu sou pior do que você possa imaginar Parabéns, Juíza Lúdia Você saiu na quarentena? Só pra não ficar maluca Explicado, o que que pegou o Covid-19? Vamos lá para a próxima pergunta A Amazônia tá toda queimada Como é que a gente faz para a flor nascer de novo? É regando que a flor nasce Tá certo? De flor, por isso a Luís entende, hein, turma Marília, para de rir Tem ninguém rindo aqui Para de palhaçada Eu não Tô de palhaçada Vai pra onde? Vamos lá Moça, em primeiro lugar sou professora Em segundo lugar Marília, que não pediu ajuda Sei por que você tá falando Não sei, não quero saber Tá passando mal, menino? Vai te arrega, gente Vai cagar, garoto Eu vou te processar Você vai ver Por quê? Porque eu não deixo ele cagar? Agora sou eu que não te quero mais aqui Mas vai ficar todo mundo aqui contra mim Até tu, JP Foi mal, tô ocupado É Já tá dando minha hora já Acabou sua hora Eu me dedico tanto nessa turma Ninguém me valoriza É, eu vou parar mesmo A aula vai acabar aqui Já deu Durou até demais Tá todo mundo aí com a nota vermelha Podem ir pra casa Vai todo mundo pra casa Hoje eu vou ficar em casa Loucura Chega de aula por uma Estou indo embora Música A aula vai igual Agora Música 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 Obrigado.